Um dia a mais, nós nos recordamos com esse certame final da dia 9 de juli agora a dia da WTC, eleição final, pelo que está Messinager Curaçao 2000 de som. Que isso aqui também, nós chegamos na final de outra edição de Glamour, de maneira sempre na final, nós nos damos um bom tempo de beleza. Nós nos recordamos com sempre bem nossa luz e neta, mas o nosso outfit está de Milan Fashion. Há uma coleção mais aparte de blusa, pantalões de maneira nossa luz, aqui um pantalão neta de, não sei se, color kaki, mas há diferentes tipos de jeans também, que adreende a chemise, braga, enfim, uma coleção nova, adreende a ela na Milan Fashion. Nós estamos em uma duração de punta, mas vamos ver também, há de que há grande outra banda. Milan Fashion, pés branco, tá cana, parou com moda. Sempre vai, nós nos recordamos com o nosso maquillagem, tá Revlon de Breymar, e, insisto, por esse lado, nós luzes mais bonita, linda. Ok, televidente, tava tá turcos, pa ave, outra edição de Glamour, nós esperávamos. Outro simão, ora nós apresentávamos outra edição de Glamour, corda. E t-shirt, não palo, que tá dia de bandeira, já sabra, imagina, tá fora de 10 horas, aí é na do West Side Nails, que tá situado pra trás de Mangusa Supermarket, e se vamos ser um pedido grande, chama 524 88 38. Até outro simão, ora nós apresentávamos outra edição de Glamour, cultura e informação de Farrandola, Moda e Beleza. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho